Tem algum cara que você já tem lutado durante a sua carreira? Que você diz, cara, esse cara não casa comigo o jogo dele, bicho. Eu não consigo, porra, não casa. Tem. E, pô, a primeira vez que eu lutei, eu nem o conheci ainda. E, pô, foi... A gente fez seis lutas e eu perdi as seis. Mas só a primeira que foi aquela luta que, porra, eu não consegui nada. Puxei... Ele é o Gabriel Rolo Palito. Sim, 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 São Paulo, é. Ele é, pô, muito bom, muito técnico. E eu puxei ele pra guarda, falei, pô, vou fazer meu jogo aqui. Pô, não consegui ajustar nada. Batia do meu lado, eu virava, repunha, batia do outro. Acho que ele fez umas sete vantagens. Depois ele foi, pegou minhas costas e me finalizou. Eu falei, nossa, meu Deus. O que aconteceu aqui, né? Ou eu tô ruim demais ou esse bicho é bom demais, né? Aí, pô, foi isso. Aí, depois disso, a gente fez cinco lutas muito duras. Que ou eu perdi por punição seletiva do ADCC, eu perdi a final pra ele. Por uma punição por ter puxado pra guarda. Aí, depois, eu perdi o acento final da seletiva do ADCC também. Por uma punição de ter puxado pra guarda. E as outras, foi tudo uma vantagem. 4x4 e 3x2 de vantagem. Foi só guerra, mas, pô, não consegui ganhar dele até hoje. Caramba, bicho. Incrível isso, né? Jiu Jitsu teve essas coisas foda, né? Não, mas seis é demais, né? Uma goleada, Deus te pôr lá. Seis é demais. Cara, mas é foda. Esse é o tipo de jogo, né, cara? Não sei, teria que estudar melhor, né? Juntar o jogo dos dois ali. Mas é alguma coisa ali que... De pensamento de luta ali que não casa, bicho. Tá um detalhezinho pra eu ganhar dele. Mas só que eu já tô ficando mais velho. Eu não sei se eu vou ter essa oportunidade de novo. Tem que ter até o final, bicho. Ele ainda mais novo, né? Ainda luta no adulto, né? Eu já tô no Master. Sim. Essa história me lembra dos Miau com o Cornelius, né? Com o Kino. O Miau lá não ganhava, não ganhava, não ganhava. Ficou, ficou, ficou. Até que hora ele ganhou. Um dia ele ganhou. E ganhou o final do absoluto, eu acho. Não foi, Deus? Acho que foi, acho que foi. Porra, aí é foda, né? É massa, né? É, aí é maravilhoso. Essa persistência, né? Maravilhoso. É o famoso água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Exatamente. E aí, você vai. E aí, você vai. E aí, você vai.